O aquecimento com movimentos de baixa intensidade por 5 minutos. Ele sabe que tem alguém perto dele. Mamãe, pode cair, que esse menino é assim, mamãe também. Então, só que ele fala de comer, ó. Se ferrou, Daniel, ele fala de comer. Mamãe, tem um menino que está filmando. Eu quero comer minha batata em paz, mamãe. Mas ele é muito lindo. Eu quero comer minha batata em paz, mamãe. Mamãe, pode abafar de mamãe, linda. Pode, meu amor. Vai deitar. E aí, vocês não querem uma batata, não. Então, vamos lá.